Agora tá na hora, o DBC agora, tá na hora de faturar prêmios, o DBC agora. Sem delongas, vamos já colocar o computador para processar as milhares de mensagens recebidas pelo nosso WhatsApp. Quem mandou, mandou? Quem não mandou? Regina Luana Borges da Silva, do Jardim Carioca. Amanhã aqui nossa casa estará cheia. E do gás, não veio? Do gás, amanhã também, todo mundo. Por quê? Todo mundo, amanhã. Da sexta? Também. Mas gente, que coisa. Ah, tá bom, desculpa. Quarta-feira. Um beijo no coração de vocês. Beijo, obrigada pela participação. Até amanhã.